Olá, meu nome é Rafael França. Eu sou Fernando Rabello. A gente gostaria de fazer uma chamada de um post que a gente está publicando agora mesmo sobre o histórico do The Light of the Darkness, o que aconteceu durante o desenvolvimento, as mudanças que foram feitas, os percalços que a gente teve, uma timeline desses anos de desenvolvimento e outros assuntos relacionados com decisões que a gente tem que tomar e que a gente precisa do feedback da comunidade, principalmente agora com esse momento do estar em ferrinho. A gente queria falar um pouco do piloto do The Light of the Darkness, feito na Service Engine, a migração para o Rio e sobre outros assuntos que a gente tem interesse, dar uma lida nesse post que é bastante extenso e comentem, postem seu feedback, que é o que a gente precisa. Valeu. Valeu, pessoal.